Bom dia, boa tarde, boa noite, conforme o horário, o local é que eu estou olhando nesse momento. A minha chamada Francisca e eu estou sempre no programa Saúde e Bem-Estar, todo domingo. E a gente tem sido convidada, em especial, que a gente vem falando de um tema muito importante. E no ano passado estava ali conosco e esse ano não está mais junto. Mas mesmo assim ela ainda apresenta e contamos aqui. Seja bem-vinda, doutora Marinela. Bom dia, obrigada, Francisca, pelo convite. Não está ali mais de novo, depois de tanto tempo, mas assim, não está ali de novo para falar de um tema bem importante. Meu nome é Marinela, eu sou de Guiné-Bissau, sou uma Francisca, nós somos estudantes guinenses que formam ali no Brasil. E não está ali para debatir, para informar e responder questões de não públicos, né? Contando que não está na pandemia, não está na sala fechada, sozinha, sem máscara, né? Com toda privacidade aí de isolamento. É isso, né? Isso mesmo, doutora Marinela, é bom, né? Justamente, para lembrar a questão de estar sozinha, né? Sem máscara, para entrevista, né? E para não esquecer sempre de usar máscara, né? Não continuar a proteger mesmo, não continuar a cuidar, né? Então, a aula é um tema da aula e um tema muito importante para ver, e sobre mioma, né? Não recebi mangas de questão na programa, né? Que eu fiz desde ano passado, para não atingir o médico para falar de sobre mioma, né? Então, a aula tem de bom pedido, e não atingir a doutora Marinela e pediram falar um pouquinho sobre mioma, né? Então, para não começar a entrevista, a doutora Marinela, me disse, o que é mioma? Uma coisa que eu fiz de mioma. Mioma é... E está falando mioma, oleoma e mioma, né? Que mesmo nome, e tumor benigno de músculo liso de útero, né? E tumor que está a acontecer através de hormônios, na maioria das vezes, nas mulheres que estão na fase reprodutiva, né? Adolescência, primeira menstruação, e também pode acontecer nas mulheres menopausadas, que mulheres que param de menstruar, né? Mulheres a partir de 50 anos, para cima. E um tumor benigno, tumor, como pode falar, e com câncer, né? E um tumor benigno, que está acontecendo na menina, através de aumento do hormônio. Resumindo isso. Muito bem, Mariana, eu vou dizer a definição, assim, tão breve de mioma, porque mangas e menores, mangas e menores, têm já mioma, né? Para o próprio estudo. E um tumor que está cometer manga de menores, né? Então, na manga de bias, menores têm medo, né? Normalmente, porque eu não vou perceber que mioma, ou chega ao consultório, faça algum tipo de exame da mioma, menores ficam preocupados, será que está com câncer, algum tipo de tumor, maligno, e tudo mais, né? E nesse caso, qual que causa, né? Qual que é o fator disso? O que é que está causando câncer? O que é que está causando mioma? Causa de miomas, e tem artigos que eu falo, e genético, né? Principalmente nas afrodescendentes, a nós que são negros, mas e cá tem um estudo específico para falar, não, porque a nossa preta, para a via de que lá que não está tendo mais mioma, né? Mas na maioria de estudos que foi feito, e mostra como a minha de negras, a nós pretos, não tem mais descendentes, se eles têm mioma, né? E tem manga de causa, né? Mioma tem causa hormonal, através de distúrbios hormonais que poderiam acontecer em algumas mulheres, e pode também ser causa menate, que é a primeira menstruação precoce, e a causa de mioma, para aumentar a progesterona, que é o hormônio de reprodução, né? Mulheres podem ter mioma para a via de primeira menstruação, né? Até que crianças não têm miomas, né? Crianças não têm miomas, para a via de como é que têm fatores hormonais, né? Obesidade também causa de mioma, né? Obesidade causa... Obesidade gordura, né? Mulheres mais fortes, né? Que a maioria de... Mulheres africanas, alguns têm mais obesidade, gordura, mulheres mais fortes, e também causa genética. Mulheres que têm mamê ou irmãs com miomas, têm mais suscetibilidade de ter mioma. O principal é isso. É bem-deleza. Misturação precoce, né? E causa familiar, né? Que são três coisas mais importantes na fisiopatologia de miomas. É muito interessante a questão de causa, né? Que fatores de risco. Eu disse que na maioria das vezes, eu oro por diagnosticar o minheiro com mioma, e tá com essa... Na questão da manga de coisas, né? Ah, que é que foi isso que aconteceu? Que é que foi... E normalmente, às vezes, às vezes, se não chegar num consultório médio, e que tá dando que explicação, né? Que o paciente necessita pra perceber essa condição de saúde, né? Então, é interessante a questão de causa e fatores de risco também, né? Em outra coisa, como é que eu podia classificar mioma? Existem tipos de miomas ou a mioma é só um mesmo? Sim. Não, e tem três classificações de miomas, né? E tem mioma uterina intramural, que aqui mioma que tá dentro de parede de uterinos, né? Que pode causar mais sangramento. Mioma submucosa, que mioma que localiza na baixa do endométrio, né? E mucosa subserosa, que tá origina mais fora, né? Fora de útero, né? E tem esse três classificação através da classificação e tem mioma que sangra mais e mioma que sangra menos. Cada mioma que não sangra mais e mioma que está mais dentro de útero, né? E pode dar dor ou outros sintomas. Basicamente isso, é classificação, né? Esse três é muito importante pra se diferenciar, pra vir de coma lá na frente, uma cuna diagnostica ali, pra progredir que tratamento individualizado pra cada paciente, né? Pra cada sintoma que alguém sente, né? Interessante a questão que eu vou falar, mioma, dentro do útero, né? Eu vou falar de sangramento, né? Eu chamo a parte muito interessante de sangramento. Porque normalmente, na maioria das vezes, mulheres, pra cunça, vai pra médico, vai fazer algum tipo de exame, e uma das coisas que é tá cunça, que desconfia, é a hora que ela tem que sangramento a mais, né? Que, que dor, né? Então, e pra essa também, Mish, vou falar sobre sintomas de mioma, que sintoma, que que a mulher pode sentir, que pode desconfiar, de como, ah, talvez, talvez eu tenha mioma, alguma coisa, então, precisa de vai, precisa de procurar profissionais de saúde pra ir poder ajudar. o principal sintoma na mioma é sangramento, principalmente que sangramento fora de período menstrual, né? Sangramento forte, dor forte, dor na pele, né? Dor na derrubada, né? Que não tá falando aqui, né? E um dos principais sintomas de mioma, principalmente sangramento e dor na rabada ou base de barriga, né? Se alguém sentir sintomas, tem que procurar médico pra fazer avaliação, médico, profissional de saúde no geral, né? Pode ser de enfermeiro, médico, alguém que pode encaminhar pra fazer procedimento pra poder melhorar o quadro, né? Sangramento de útero fora de período menstrual e muito importante pra ser investigado, né? Pra saber qual que causa de sangramento. Até que tem muitas causas doenças que pode causar sangramento, mas o principal sangramento bem forte, né? E a maioria das causas é mioma, né? Que um dos tumores pélvicos principal, né? O tumor pélvico principal é catar da câncer e mioma. Então, eu tenho que abrir um diagnóstico diferencial pra diferença se mioma ou não, se outras coisas que não causam sangramento na minha. Tem que ser investigado. Interessante, porque a hora que o Ministério chega no consultório, tudo é sintomas, apesar de hipótese e diagnóstico, provavelmente eu não tenho certeza de como é por ser o mioma, né? E que provavelmente também por ser outra coisa, né? Que tem alguns sintomas quase relacionados. Claro que como eu podia diagnosticar, como eu tinha um diagnóstico definitivamente de como é esse mioma. diagnóstico na maioria das vezes é clínico, né? Na maioria das vezes é clínico e relevante em qualquer lugar. Eu trabalho clínico de mulher sendo sentido pélvico na base de barriga, né? Sangramento. Quando que é sangramento começa, né? Sangramento e está acontecendo mais no período menstrual ou está acontecendo fora do período menstrual, né? E esses sintomas médicos têm que ficar bem alerta para poder investigar para ajudar aqui em indígena. Porque a maioria das vezes mioma, principalmente nas indígenas africanas, e poder levar a esterilidade, né? Em indígena pode ter filhos para ver como é fazer um seguimento melhor, né? Para poder melhorar a parte reprodutiva. Principalmente no país guinibição, né? Que tem estereotomia, essas coisas, esses materiais avançados, tomografia. E tem marcas de indígenas que estão ficando falando assim, não, é que pode ter filhos, mas é que pode ter filhos para ver de quê? Podia até ser do mioma que está tratado, para ver de que indígenas fica sem ter filhos, né? Que é uma coisa muito grave, uma coisa que pode ter mesmo na saúde básica no país. principalmente que a nós negros, né? E maioria de gente negros tem doença, né? Mijeres negras, né? Na Guinéria são manga de bianos, todos os vizinhos, que pode ter filhos, inclusive até falei que tem mioma, mas o mioma que está tratado, e a mulher pode ficar com a vida toda sem ter filhos, porque por causa de mioma que é resolvido, né? É muito importante diagnóstico clínico, né? Abre diagnóstico diferencial e prosseguir com a investigação, principalmente emigrante fértil, né? Para poder facilitar mais fase reprodutiva. E muito interessante a questão de infertilidade, né? Que mioma pode causar na menina, se quer tratar que maioria de dúvida de menina, e é se muter mioma, o por ter filho ou por ter filha. Então, quando ela só por respostas, o mioma foi tratado muito bem, mulher sempre pode continuar fertilidade normal, mulher pode ter filho, mas nesse caso, fica tratado por causa infertilidade, dificuldade de preenha, né? Mulher tenta manga de viás, e normalmente, porque eu tenho uma história, um colega com conci, tenta engravidar, manga de viás, e infelizmente eu consegui, depois, alguém veio falar, tenta procurar médico, alguma coisa, eu explicar sobre a situação, porque até então eu tinha de procurar assistência, né? Aí depois, que eu procuro assistência, depois eu descobri como na verdade estava com mioma, né? Então, eu vim, eu tratava mioma, eu tenho dois anos de idade, né? Toda feliz. isso, e muito mangravear, as mulheres precisam de se viver assim, de como se tem mioma, tratado cedo, assim, eu volto, eu podo preenhar à vontade, então, é só fazer tratamento mesmo, descobrir também, cedo, né? E uma pergunta também. Não, 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 outros métodos de diagnóstico, né? Podíamos falar só de clínica, e pode ser feito ultração, né? Ultração é o método principal, assim, para diagnosticar mioma, e sub-mucoso, está fora de mucosa, calque-se localização, calque-se tamanho, tomografia também pode ser por facido, né? Pode ouvir tamanho, de que localizar, e para tomar procedimento consoante isso, se mioma pequenino, né? Pode fazer um tratamento só clínico, canagesia, né? Ou hormônios, né? Que alguns têm de estar falando que tem manga de desergência, né? Se já que mioma, se hormônico está causando mioma, por que quando trata mioma com hormônio, né? Aí, e muito importante fazer seguimento, fora de clínica, ou fazer exame mínimo, pelo menos uma ultração, né? Para subir tamanho, né? E localização de mioma, e para poder prosseguir com o tratamento se preciso, né? E doutora Marinela, na pontogose sobre tratamento, né? De mioma, como poder tratar mioma? Mas antes de responder uma pergunta, também, um ouvinte, fazer uma pergunta aí, e uma pergunta muito interessante, que o ponto se encontra mioma, se tem mioma, se nunca tratar, que mioma pode transformar na câncer? Não, transformar na câncer, não. Mioma, como eu falei lá no início, tumor benigno, né? E que tem nada a ver com câncer, que câncer, como eu falei na Guiné, não. E um tumor benigno, claro, que pode crescer e causar outros comprometimentos, né? Tumor pode crescer e causar problemas na bexiga, né? E um tumor de bem, que é câncer, que está da amestástese, né? Um tumor local, que dá para fazer cirurgia, se garante demais e tirada. Até que tem alguns mulheres que estão tendo mais de um quilo na útero, né? Aí, eu também na tatiaz, fazer cirurgia para tirar o útero todo, que mulheres têm filho ou não, né? Mioma é câncer, e um tumor benigno de colo de útero, que está acontecendo para via de crescimento hormonal, né? De mulher, e pode ser volumoso, mas tratamento, sim, volumoso e clínico, para tirar que tumor, né? E com tumor, é câncer que pode metastizar e vai para outro lugar, metastizar e espalhar, né? Espalhar, vai para outro lugar para matar ou não. É um tumor que dá para resolver e com câncer, tumor que dá para resolver através de cirurgia, se no caso garante. Aí, no tratamento, quando eu não vim falar, eu não vou dar tipo de tratamento que eu faço para cada mulher, né? Para poder melhorar, parte reprodutiva de mulher. Suma que a Francisca na pergunta de tratamento, né? Tratamento de mioma e tem várias formas de tratamento e tem alguns estudos que estão falando de tratamento hormonal, através de hormônio, progesterone, Esses coisas, uma coisa, aquilo lá, tudo cai por terra, é mostrar como a mioma, a maioria das vezes, hormônio está ajudando a se crescimento através de fisiopatologia, né? Tratamento clínico, pode fazer tratamento semelhante, tem sangramento, fazer tratamento com ácido transêmico, que transemim, nunca sei como é que está chamando aqui, Também acho transemim, né? Que está chamando aqui, né? Porque nunca, nunca mesmo olhar na guinete, é, talvez, se tem transemim, né? Ele tem transemim, já que o nome científico morre, nos países, na verdade, não é imundo, ali não, né? Mas, eu não acredito assim. Sim. Na casa de sangramento excessivo, Em dia tem que procurar emergência para fazer transamim, que é ácido transêmico, que está ajudando na coagulação para poder diminuir, diminuir sangramento. Também tem vitamina K, vitamina K bem acessível, e pode fazer via intramuscular, né? Para melhorar sangramento. Aí, uma vez, uma clínica diminuir, se tem dor, né? Como a Cudusta, é um dor leve, usa anti-inflamatório mais, esteroidais, tipo ibuprofeno, né? Cetoprofeno, dipirona, dipirona nova alugina, né? Nova alugina, né? E tem, né? E outros paracetamol, também pode ser usado. Mas, na casa de sangramento, que é a principal causa que o menino está buscando emergência para evitar dar medo, não sangra, né? E tem que usar transamim, uma ampola, na soro de 100, lento, ou vitamina K intramuscular. Aí, tem outros casos mais avançados, tipo, se o menino garante, tem mais de um quilo, dois quilos, né? Se o menino está na fase do ferto, o menino que tem filhos, aí, eu tenho que valorizar se o menino tem filhos ou não, né? O menino, no caso, o menino de dois quilos que está ocupando o útero, se é uma bebê, né? Aí, eu tenho que conversar com o menino na parte reprodutiva, se o menino tem filhos ou não, né? se o menino tem a opção de ter filhos, pode fazer de esterectomia, que tira o útero total, né? Para poder melhorar o quadro, né? De menino, na verdade, na alguma das vezes, existe também mioma que pode, que, ah, vale ressaltar, que mioma também, e que só na menino que está misturando, É parte, mioma é que só na menino que está misturando, Mioma pode acontecer principalmente na menino que para misturar, vai já, né? E, no caso de menino que para misturar, aí tem que fazer cirurgia, né? Esterectomia, que tra o útero todo, porque o útero se funciona e para ter filhos, né? Se o para de misturar, vai ter desejo de ter filhos, com mioma grande, que pode dar problema na bexiga, complicação de mioma, pode dar retenção urinária, infecções urinárias, aí, eu tenho que fazer cirurgia para resolver a qualidade de vida da menina. A menina é na idade fértil, aí eu não vai satia, né? Eu vou ter de ouvir tamanho e tem o tamanho pequenino, que só sangramento, aí que é preciso ou fazer cirurgia até para pôr o paciútero, né? Mas se tem tamanho grande, aí eu tenho que conversar para de ouvir risco, custo e benefício, né? Tudo tem na área de saúde, que é importante, caro risco que não causa nenhum paciente, vale a pena para não fazer cirurgia ou não, aí eu não vou de ouvir que é importante para bem de que paciente. É um tema muito importante, né? Para nós meninas africanas, na verdade, para todo mundo, ali na Brasil também tem mioma bastante, só que tem métodos que me deram estar a resolver mais rápido. Na Guiné-Bissau, sempre conselho, quando está a deixar, procurar ginecologista, mulheres, né? Porque nós meninas africanas, a maioria das vezes, nunca estávamos ginecologista. A primeira vez que eu vi ginecologista, eu também vi embalho ali no Brasil. Tipo, na Guiné, nunca tinha de frequentar para fazer o exame, né? Ginecológico, para de ouvir um ultrassom, né? Ultrassom importante, pelo menos fazer um ultrassom de asco por ano, né? Na verdade, quem tem que ter queixas, exatamente, e tem que fazer exame, e tem que fazer prevenção, e tem que fazer ultrassom, e tem que procurar avaliação de profissionais de saúde para a Júbia, que aqui tem na verdade. A maioria de mingeres africanas na paradinha Baís, que não está ficando na casa, alguém está tendo mioma, tem sangramento, tem fertilidade, e está, não está achando comer tudo normal, Catar, pode ter filhos, gente está ficando falando, não, aquilo lá, ela pode ter filhos, mas é catar, se diz que é como a minha mãe, é catar, minha filha, né? E pode ser um coisa só simples, aí catar, pode ser mioma, né? É uma coisa bem importante para prestar atenção, procurar serviço de saúde, para fazer avaliação de equipe, e é isso, Francesca. Interessante, mas não é por dizer isso, porque na maioria das vezes, a culpa fica sempre para a mulher, a mulher está em contato mais dentro, fica por isso, mas sempre não tem ninguém perto dela para consultar algum profissional de saúde, tenta te ouvir, que problema, que não acontece com o boi, tudo mais, né? Então, mioma é um coisa bem fácil de tratar em países desenvolvidos, né? Países que têm mais recursos e tudo mais, né? E interessante dizer a questão de conversa entre médico e paciente, muito interessante ver que é diálogo na questão de, porque agora eu pego a mulher que está na fase fértil, né? A mulher que tem um sonho de ter filho, ainda tudo mais, que mioma, né? que pode causar problema, eu precisaria, vou precisar de conversa, tinha o patente da juve, vou precisar de buscar outros recursos, que quer ser o estereotomia, para a mulher que está na fase fértil, que tem aqui sonho, e muito difícil para que a mulher aconteça o estereotomia, a não ser que não caso a mulher que catena com, aí sim, catena com mesmo, aí ela tem que entre esse próprio saúde, né? E opta, para a estereotomia, já para quem que saia na menopausa, aí eles próprios, menina na menopausa mesmo, tá chegando, não sei que minha alma doutora, pulitira tudo mesmo, eles mesmo, eu ia estar falando, pulitira tudo, mas eu falo só estereotomia, aí eu ia falar, na hora doutora, o cáncer fica lá, tá assim, tem dúvidas, tem coisas assim, então, e coisa que ela precisa de mais, e ela produzir mais, e sair a vontade, produzir, é parou, é que a gente produzir, então, é um aparelho bem fácil, né, de resolver, mas é muito bom mesmo, para não, para não começar a procurar ginecologista, sou uma maneira que eu falo ali, e acha, pelo menos, um biás por ano, ou seja, de dois em dois anos, ninguém precisa de fazer exame de papa-nicolau, caso da negativa, que a teve nada, ele pode resolver, daqui a dois anos, e vai fazer de novo, mas acompanhamento do ginecologista também, um acompanhamento, assim, normal, pelo menos uma vez por ano, né, a mulher fazer acompanhamento, e na maioria das vezes, né, semana passada, semana passada, domingo passada, falei de um tema muito interessante, no programa, que sobre encorregimento vaginal, que é uma coisa também que a mulher está deixando, e passa muito despercebido, né, o interessante, eu recupo com os atenei, é alguns sintomas, alguns problemas, como assim, relacionados à saúde, de mulher na geral, procurar médico, né, procurar médico, porque quanto mais vou tratar algum tipo de doença, rápido, melhor, que eu deixe ali, evoluir, já não faz, bem difícil de tratar, né, no antigo fim, de novo, de mais um programa, a OS, né, e doutora Marinela, na, na passou palavra, para últimos conselhos, aí, para não vender esse guinense. Conselho para minhas irmãs, né, irmãos guinenses, e, para continuar a fazer prevenção, né, prevenção, e coisa mais importante, como eu pude fazer, de nossa saúde pessoal, né, nossa saúde feminina, na verdade, é bom avaliar todo ano, né, até que, quem que, com certeza, tem relação sexual, ele tem que fazer seguimento médico, né, pelo menos, um, um, um bias por ano, fazer exame ginecológico, procurar ginecologista, fazer um exame, papanecolão, para ver se está tudo bem, e muito importante, quando meninas, é, se vive com uma mioma, tem tratamento, e cá, como eu tenho a mioma, pode ficar, sem ter filho, não, ficar sem ter filho, é, a hora que eu quero procurar atendimento, né, a hora que eu quero ter assistência, saúde, eu pude ficar sem ter filho, para ver se tem um mioma, que eu pude tratar, se tratado cedo, ou pude padrir normal, né, não, eu tenho manga, de exemplos, de idade, de idade que fica assim, para ver se tem um mioma, e que foi tratado, né, conselho, é, sempre vou prevenir, acabou de esquecer, uso de preservativo, também, que é muito importante, para ver, é, meninas que fazem mais frágil, até de anatomia, né, uso de preservativo, para virar, para evitar outras doenças, né, e, basicamente isso, prevenção, prevenção, prevenção. Não, não ficarei. É um canal de escuridão, um canal de escuridão, que cuidam de nossa saúde, não cuidam sempre de nossa saúde, é importante, sem ensinar para nós. E, doutora Marinela, muito obrigado, eu faço tempo, eu consigo mostrar, eu estou na cor ali, eu estou na linha de frente, aí, então, é um coisa muito corrido mesmo, muito obrigado, para mais um Bias, participar aqui, no nosso programa, e, para Deus abençoe o Lá, para ele, para eles, o maldito vírus, que está na sombra, o mundo inteiro aí, tenha continuação, um bom trabalho lá também, e, muito obrigado mesmo. Tchau. Obrigada, obrigada, a Micna agradeceu, sempre um prazer, né, de estar no programa, né, e mínimo, que nós puder fazer, eu pude contar comigo sempre, na correria, a taxa está grande, mas sempre, não, está ali junto, não está junto, Francesca. o programa, espaço de saúde, e um programa, que nada, apresentar, toda semana, e, não é, sempre, temas, que fala sobre saúde. Este programa sobre a saúde, está disponível, exclusivamente, na nossa página, do Facebook, Rádio TV Bantabar.